Este projeto tem como objetivo principal sensibilizar a população ao consumo de peixe e motivar as crianças e os jovens para o aumento do seu consumo. A nível social, promover a criatividade e a inclusão, abrangindo todas as faixas etárias. Desta forma, temos como população alfa escolas, jardins de infância, programa Melhor Idade, as freguesias do Conselho de Óbidos e também toda a comunidade. Como é que nós vamos fazer isto? A nível das escolas e jardins de infância, temos ali o nosso jogo do peixe, que foi um jogo que nós construímos. Sessões de educação alimentar, que também são importantes. E o nosso ateliê de gastronomia júnior, onde fazemos receitas com as crianças, com os jovens. A nível da comunidade, queremos promover as conversas à volta do peixe, com a Academia Sénior. Os show cookings relativos ao programa Living Streets e atividades didáticas com o programa Melhor Idade. O que é o projeto Living Streets? Vai ocorrer em óbito de 3 a 6 de junho de 2021. E é um projeto que tem foco na sustentabilidade, onde vamos também dinamizar a parte da alimentação saudável. Nós temos que fazer um esforço para começar quando vamos ao supermercado. Eu sei perfeitamente que é muito mais fácil confeccionar uma posta de salmão, ao invés de confeccionar uma cavalo e um carapau. Mas penso que se tentarmos aqui gradualmente, não é? E em vez de comprarmos 10 vezes salmão, comprarmos 8 e duas dessas vezes substituirmos por uma destas espécies mais abundantes, acho que estamos aqui no bom caminho. Hoje lançamos oficialmente o programa Peixe, um mar de benefícios, desenvolvido pelo Serviço de Nutrição do Município, que aposta numa agenda de e para a comunidade. Este é mais um dos temas desafiantes, com necessidade de uma maior intervenção. Por isso lançámos este desafio para sensibilizar para a importância do consumo do peixe, tanto nas crianças como nos nossos idosos, através dos centros de melhor idade, como através da nossa comunidade em geral. Continuar a educar a população para a aquisição de hábitos saudáveis. Queremos abranger todas as idades e fazê-lo com o apoio de uma equipa multidisciplinar. Desta forma, o conceito de promoção de saúde e bem-estar em óbitos ganha particular expressão com este programa alimentar, que favorece um estilo de vida mais saudável, prevalecendo também a nossa preocupação inicial de um estudo que fizemos há 3 anos nesta parte, que tem a ver com a prevenção da obesidade infantil. O nosso olhar está no futuro, mas também está na proximidade. É este o caminho do Executivo de Óbitos. É nesta proximidade que desafiamos os nossos parceiros, convidando a integrarem connosco este projeto. Todos temos muitas ideias e podemos partulhá-la e, a partir de hoje, fazermos aqui um trabalho que não seja só para o Conselho de Óbitos, mas que consiga ir mais além e chegar a outras populações. Portanto, Óbitos conta com todos vós. Ficou aqui também focado a importância deste ecossistema da preservação dos mares, da preservação e do não desperdício. Isso é algo que, para o município, tem sido de determinada importância e que estamos a valorizar e que estamos neste projeto, nesta dimensão. Por isso, nesta altura, e lançados estes desafios, naturalmente que estamos numa fase complicada a nível nacional, também a nível local, face ao estado pandémico que estamos a viver. Não sabemos como é que as coisas vão evoluir, mas termos estes pequenos oásis que vamos criando agora com a apresentação deste projeto. Recentemente, com a apresentação de um projeto da rede de caminhos pedestres em todo o território do município. Estes pequenos oásis que se vão criando, também criam na nossa comunidade alguma esperança, algum alívio daquilo que ouvimos todos os dias nas televisões. Queremos também, com isto, criar este alívio e dizer às pessoas que há coisas importantes que temos que valorizar e que temos que cuidar.